Pessoal, hoje nós estamos aqui na roça e hoje nós vamos, o que nós vamos fazer? Ah é, nós vamos ver aqui no colso, ver o girino pessoal, quem conhece o girino aí coloca o emoji preto aí nos comentários Olha o tanto que tem aqui nessa represa pessoal, pra cá tem um monte, eu vou tentar pegar na mão pra vocês ver Deixa eu mostrar aqui, quem conhece o girino pessoal, o que é o girino? Já sabe pessoal, essa fase deles é quando o sapo bota aí eles crescem e viram girino Mas tem, olha o tanto, nossa Deus Rapaz vamos lá do outro lado pegar porque aqui tá raro Aqui é bom pra pegar pra pessoal ver papai, aqui ó Aqui? Aqui é bom pra pegar o girino pra pessoal ver Tem muito aí? Tem Onde aí? Não, aí tá, a água tá suja, vamos gastar uma água limpa Amiga, eu vou jogar você aí dentro Ah, vai jogar Eu quero muito, tem muito calor Aqui ó, aqui ó Deixa eu mostrar o tanto aqui A gente vai escorrendo ó O tanto Uh, ó Ó, peguei Nossa, maldão Olha o tanto pessoal Meu chapéu Meu chapéu foi fora É o redmone Olha aqui pessoal, pessoal Olha o tanto Ele está grandão Olha esse doido aqui Tem dois pra estar junto né Vai caçar mais Eu vou jogar ele pra dentro Pessoal, vamos fazer a soltura dele aqui Agora pra cá Ele virou um foguete Olha se pegou ele Olha Aqui tem muito ó Olha o tanto aqui Olha aqui as viagens que escorrem tudo ó Sim, é tão bonito quando ele está correndo Olha o tanto Pessoal, essa represa aqui é aquela que nós soltou as tilápias Ela tá baixando muita água agora no período da seca Tô com medo dela não aguentar, mas Vamos ver Deve que os peixes estão amando comer girinho Peixe será que come girinho? Eu acho que não Não sei Eu só coloco aí nos comentários Quem sabe se o peixe ficou muito girinho Que nem a lei não sabe Eles tem um monte Vou pegar Aí, lencou Tá aqui Pegou? Quais? Só você joga lá dentro pra você pegar Joga nada né, Jamegui Ó, tem o milídeo Vou pegar, vou pegar Essa represa eu acho que ela Não sei se ela está muito funda mais não Eu acho que ela não está funda Ela baixou muita água Ela baixou muito O cacô está vindo aqui dentro Tem um carro muito Olha o tanto ali ó Não, não Sim, aqui tem muito Eu vou pegar uma amaldizada de uma vez Aí pessoal Vamos ver se vai dar a conta de pegar Agora que tem uns 10 Olha o tanto fugindo lá ó Olha aqui Olha o tanto Olha o tanto Olha o tanto Olha o tanto Tem esse do que grandão Pessoal e esse foi o vídeo Nós resolvemos mostrar aqui só pra vocês Nós fomos impressionados com o tanto de girinho É só ver aqui no pasto Dá uma olhada no gado aqui E o João Miguel ficou impressionado E eu resolvi mostrar pra vocês João Miguel dá tchau Tchau pessoal Tchau Até a próxima pessoal Tchau